Viva, seu Comandador, a que devo a honra e o prazer da sua visita. Tenho que ganhar estas eleições. Pode dizer-me quais são as minhas possibilidades? Vai, seu Comandador, isso é um assunto difícil. Temo bem que, através da bola de cristal, não vá lá. De facto, as sondagens, nomeadamente as sondagens eleitorais, neste caso, são o instrumento mais preciso e mais fiável para a avaliação da intenção de voto ou das posições políticas dos cidadãos. Todavia há um conjunto restrito de aspectos que há que ter em conta para uma sondagem fiável e precisa. Em primeiro lugar, desde logo, o universo ou a população alvo dessa sondagem. A determinação precisa dessa população. Depois, o método da amostragem. O método como se seleciona a amostra. Pode ser, enfim, com métodos estatísticos mais ou menos rigorosos. A dimensão da amostra, naturalmente, maior ou menor. O questionário, as suas questões, o seu ordenamento, o vocabulário expresso nessas questões. E, last but not least, os entrevistadores, o pessoal contratado para fazer essa recolha de dados. As sondagens à boca da urna são, justamente, um desses instrumentos fiáveis na medida em que reproduzem o comportamento dos eleitores em pleno ato eleitoral. E, last but not least, os entrevistadores, o pessoal contratado para fazer essa recolha de dados.